A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu te dei tudo de mim É melhor esquecer Eu já não te quero mais Já sofri e já chorei Mas agora eu quero mais Vou partir sem adeus Para esquecer o que passou Na partida Eu vou levar A lembrança que ficou Desse amor Todo amor que eu guardei Foi a ti que eu entreguei Para ter a felicidade Que doeu mas na verdade Esse amor chegou ao fim Quanto tempo eu vivi A teu lado sem saber Que meu amor não te importava Sem saber que me enganava Eu te dei tudo de mim É melhor esquecer Eu já não te quero mais Já sofri e já chorei Mas agora eu quero mais Vou partir sem adeus Para esquecer o que passou Na partida Na partida eu vou levar Na partida eu vou levar A lembrança que ficou Desse amor É melhor esquecer É melhor esquecer É melhor esquecer Eu já não te quero mais Já sofri e já chorei Mas agora eu quero mais Vou partir sem adeus Para esquecer o que passou Na partida eu vou levar A lembrança que ficou Desse amor A lembrança que ficou A lembrança que ficou